Voltamos com o nosso Cidade Alerta para contar para você sobre mais violência em Cabedelo. Uma jovem de 18 anos foi baleada no bairro Jardim Gama, quando uma dupla em uma moto chegou em uma rua lá da comunidade atirando para todo lado. Gente, olha que absurdo. A vítima foi socorrida para o Hospital de Trauma aqui na capital. O Jonas Batista tem os detalhes da história. Duas pessoas em uma moto passaram pelas ruas da comunidade atirando para todos os lados. Resultado, uma moça de 18 anos acabou levando um tiro de raspão nas costas. Ela foi socorrida por terceiros e trazida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. Tinha uma viatura próxima já no local que deu para chegar bem próximo, assim que estavam afetando os disparos ainda. E ao chegar no local foi verificado que tinha uma vítima, uma mulher de 18 anos, tinha sido alvejada. Foi prestado esse apoio, o socorro. Ela estava passando lá na rua, também tinha algumas crianças próximas ao local. Quando ela foi alvejada, né? A polícia está investigando o caso, mas por enquanto tudo que se sabe é isso. Duas pessoas em uma moto, provavelmente adversários das pessoas que comandam o Jardim Gama, atiraram para todos os lados e acabou sobrando para essa moça. De acordo com o boletim divulgado na manhã desta terça-feira, lá do Hospital de Emergência e Trauma. A jovem recebeu alta ainda na noite de ontem, após receber atendimento médico. Graças a Deus!